Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um enroladinho de salsicha, que amanhã vamos ter uma festinha na escola das meninas. E eu acho assim muito prático, né? Muito fácil de fazer rapidinho e normalmente a criançada gosta, né? Então eu vou fazer um enroladinho de salsicha rapidinho com vocês. Super simples essa receita, eu espero que vocês gostem. Se você gostar, deixe um like para ajudar aqui no seu canal e deixe um comentário também, porque o comentário também ajuda as pessoas a saberem se o canal é legal, se o canal não é muito legal. Gente, sabemos que salsicha não é saudável, mas de vez em quando, uma vez ou outra, não tem problema também, né? E é uma opção super baratinha, né? Sai bem em conta você fazer esse salgado para levar. Se você está precisando dar uma economizada, é um salgado bem legal para você poder fazer. Nós acabamos de passar no supermercado, nós compramos aqui, ó, compramos um quilo e meio de salsicha, tá? Então agora eu vou abrir essa salsicha, eu vou aferventar, depois começar a fazer, a fazer a massa do pão aqui, do enroladinho. Então eu gosto de trocar a água umas duas vezes, tá? Para sair bem aquela cor, aquela tinta que tem na salsicha. E depois eu vou cortar lá no meio, porque eu não quero um salgadão grande, né? Como é para festinha, então eu quero ela menorzinha. Então eu vou cortar no meio cada salsicha. Enquanto a salsicha está ali ferventando, a gente já pode começar aqui a fazer a nossa massa. Então nós vamos colocar aqui, ó, uma xícara de água morna, tá? Meia xícara de óleo. Três colheres de sopa de açúcar. É bem fácil essa massa, viu? Agora eu vou colocar um ovo. Vou quebrar aqui no potinho. Um ovo. Agora eu vou pegar o fuê para ajudar a misturar aqui. Dá uma misturadinha. Agora eu vou colocar fermento, um pacotinho de fermento, fermento biológico. E agora a gente vai colocando farinha de trigo até dar o ponto nessa massa, tá? Aí eu coloco um pouco e vou misturando. Deixa eu pegar uma colher aqui. Então eu gosto de começar a misturar sempre com uma colher. A hora que fica pesado, que eu não conseguir mais misturar com a colher, aí eu venho com... Eu vou com as mãos. Eu vou colocar aqui no potinho. Meus amores, agora eu vou deixar crescer essa massa. Eu gosto de pôr assim, ó, um plástico para ajudar ela não ressecar por cima, dar uma esquentadinha, né? E ela crescer. E vou pôr um paninho de prato ainda aqui por cima para ajudar a crescer. A hora que ela dobrar de tamanho, já está bom. Hoje está bem quente, como eu falei, eu acho que vai ser bem rapidinho. Então, ó, cortei aqui no meio as salsichas para colocar. Vamos ver a massa aqui já como ela está. Olha que tamanhão dela. Uau, gente, com esse calor, acho que deu 20 minutos. Então agora eu vou abrir e vou começar a colocar as salsichas dentro. Algumas eu vou colocar, separei aqui um pouquinho de queijo também. Então, gente, eu sempre faço assim uma cobra, tipo um rolinho, porque eu acho mais fácil para eu cortar aqui, para ficar mais ou menos o tamanho igual aqui. Bom, aí eu fiz umas bolinhas aqui, deixa eu arrumar aqui para vocês verem. que eu acho que dá uma facilitadinha. Tem metade da massa aqui, tá? A outra massa está aqui. Ainda já já vou fazê-la. Então, agora, gente, é só abrir a massa. Eu vou abrir. Ó, vou colocar algumas, eu vou pôr queijo assim, ó, só para dar um... Oi, deixa eu virar aqui, ó, fica mais fácil. Só para dar um saborzinho todo especial. Daí eu venho com a salsicha e vou enrolar. adiantinho, assim, enroladinho. Aí eu vou colocar na assadeira. Sempre a parte, ó, que fechou, põe para baixo para ele não abrir. Vamos fazer mais um? Abrir, vou pôr um pedacinho de queijo para ficar mais gostoso. Salsicha. Enrolar. Prontinho. Super simples, né? Agora, eu vou fazer uns aqui sem queijo. Vou enrolar. Aí eu vou fazer uns aqui. Aí demos, demos não, né? Carolzinha deu uma pincelada de gema aqui em cima dos enroladinhos. E agora partiu o porno. Pessoal, esse daqui foi o que eu fiz aqui pra casa. Nós nem passamos a geminha de ovo porque eu precisava fazer rápido, porque as meninas estão com fome. Então ele ficou assim, ó. Tá super cheiroso. Agora eu vou levar lá pra elas comerem. Eu vou abrir um pra vocês verem, peraí. Então eu vou abrir um aqui pra vocês verem. Olha só como que ele fica por dentro. Esse aqui, ó, tem uma fatiazinha lá de queijo pra dar um toquezinho. Todo especial. Gente, essa massa, ela fica tão fofinha. Fica super gostosa. Vou experimentar agora, gente. Eu estava com o cabelo preso, tá? Na hora que eu estava fazendo, eu só soltei agora pra comer aqui com vocês. Vamos experimentar? Olha que cheirinho de massa deliciosa. E aí E aí E aí E aí Prontinhos, roladinhos. Então, vocês já estão certinhos, prontinhos pra gente poder levar. Delícia. Olha isso, gente. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa um like pra mim. E se inscreva no canal, se você não é inscrito. Um beijo, fiquem com Deus. E comenta aí quais vídeos vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.